Quanto tempo vai nos custar Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Quanto tempo vai te encontrar? Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Já nem me lembro da primeira vez que a Cota disse Tô Cota tá cansado, Cota tava triste E eu nunca ouvi queixar-se o Cota é muito a ris Mas água mole é muita nessa vida, Luís De vez em quando há que limpar a casa Olhar para o que não serve e lhe meter no lixo Deixar a ferida virar cicatriz Dança da vida deu-me melodia Pai, eu só disse a verdade como me ensinaste Sou mesmo filho como tu criaste Tô crescido, não me falta nada Mantenho firme, tô a correr atrás Sou de infalo, em mudar o hino, falo Projeto, tô falando mais Se eu perguntar eu vou ter meu primo Não vou pátria, mas quem são os teus prãs? Tata o Anangê Quanto tempo pode encontrar? Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Tata o Anangê Quanto tempo pode encontrar? Difícil não ver Quanto tempo vai nos custar? Um dia eu vou tomar a banda da santo Pra matar saudade, pra gente voltar Depois eu vou tomar o mundo da santo Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Que eu não tô cansado, só pra lhes mostrar Obrigado.